A gente olhou no mapa ali, eu olhei ele no vídeo, mas a gente não foi lá ainda. Tá bem roubado os loot lá, vale a pena fazer lá. É mesmo. Tá aí, tem bastante base lá perto? Não fui pra lá ainda, acabei de logar no servidor, agora que eu vou dar a primeira rodada. Então beleza, valeu, boa jogatina aí. Achei a base do galo cego aqui, ó, vamos dar um gelo nele. E aí? E aí, o último. Que susto. Essa era a intenção, entendeu, boa. Eu falei, como que entrou aqui? Estava as portas fechadas. Como é que tá o start no Rust aí? Ei, caramba. Tá, tá bom. Já consegui formar um pouco de metal aí pra fazer umas portas. Ah, entendeu, boa. Deu boa sorte, mano. Não esquece que é 5x, ruxa aí. Vou ruxar, ruxar. A dica que eu te dou é você olhar... Manja fazer a elétrica daquela fornalha industrial? Manjo, manjo sim. É pra fazer, pra puxar pros baús direto, né? Isso, uma sorte no Rustista é excelente. Bota uma só pra queimar sufuro e metal já era. É, no outro wipe eu fiz isso. Põe tudo automático lá, já era. Boa, boa. Então, beleza. Valeu, Galo. Gato na rave tá aqui na área também. Essa skin de porta aqui eu acho linda, cara. Linda, mas linda mesmo. Muito linda. Aqui tem a base do trio Unimika Octaneco. Olha os três aqui só farmando em pelado, né, cara? Estão só matando quem tá farmando. Lá vem o pão com ovo de cavalo. O que esse pão com ovo vai aprontar, véi? Não, um pouco ovo aí. Você pediu, né, mano? Nossa, deletado. Não tinha nada, tá safe. Coitado do pão com ovo, véi. Nem viu do que morreu. E esse armário aí, bem posicionado. Ah, tamo com todos os servidores lotados. Tá top. Tá. Vanilla tá com fila também. Ah, top. Aí sim. Não, esse armário aí ficou godinho. O armário a gente vai trocar depois. Não esquece tem o comando... Foi por causa do comecinho, mas depois a gente vai trocar ele. Não esquece tem o comando barra skin box. Você consegue dar os três carros igual. Ah, é. Tinha isso. Esqueci. Então, beleza. Fui, galera. Falou. Estou chegando aqui no Brasil Pro, mas o Brasil Pro foi deletado. O Will tá levando geral, cara. E esse delete aí, Brasil Pro? O Will levou todo mundo, hein? Caraca. Ultimo. Meu Deus. Cadê a base? Cadê a base? Bora eu liguei essa base, hein? Eu boto ele pra falar um pouquinho, pô. Ah, ó. Vou considerar squad. Vai tomar banho. Cara, tô ensinando aí, tô ensinando aí. Bota ele pra jogar antes. É, bota pra armar. Jogador de Free Fire aí. Jogador de Free Fire aí. Olha o Dolk. O Dolk já tá como, cara? Já tá até descer, men. Tá descer, men, Dolk. O 666 tá aqui também. Só esperando ele, né, cara? Já escutaram que ele tá ali, cara. Nossa, vai dar B.O. Porque já era, Gost. Não tinha nem o que fazer, cara. Não tinha o que fazer, mano. Os caras te pegaram na surdina. Pegou uma arma. Vai tentar sair. Tá bem quietinho aqui, escondido, ó. Quase, cara. Tirou metade da vida. Dava pra ver o teu nome... Gost. Quando você fica debaixo de uma estrutura assim, o teu nome vaza pra cima do tete. Ou a cabeça buga. É uma porcaria, Rust, cara. O famoso amiguinho. O famoso amiguinho. Coitadinho. O chorão. Ah, que dó dele. Valeu, coração, teu lixo. Se você não tá preparado, galera... Isso aí é uma coisa básica que você vai escutar no Rust. Isso aí é tipo... 0,9%. É muito pior. Se você não tá preparado pra isso, não joga o game. Não joga. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ai, muito ruim. O Gost deve tá muito puto, cara. O Gost deve tá muito brabo. Deixa eu ver se ele nasceu por aqui. Não, não nasceu ainda. E do lado do Gost tem o Castilho e o Cat Black. Que já tão aqui no top. O Ori tá aqui só nas builds. Aí sim, né, cara. Foi colocar a senha e abriu a porta. Se não tiver conseguindo por a senha, é o famoso bug do Codlock. Vai ter que tirar o Codlock. Ah, conseguiu por. Então tá de boa. Não viu ainda, galera. Ele não viu ainda. Meu Deus, Ori. Ele tá achando que eu tô lá embaixo? E aí? Levou um susto, né? E aí, Ocho? Só nas builds aí? Que isso, cara. Que susto, mano. Bora construir que o teu zizinho tão forte, hein? É o último. Só de boa. Não esquece que o servidor tem barra e skin box. Nossa, mas hoje é o último dia de wipe, hein? Porque é o último dia de wipe, amigo? Hoje que deu wipe? Como que é o último dia? Hoje? Claro que dia que atualiza ação do Ranch. Claro que dia. Ah, meu Deus, cara. Agora é só a sexta que vem que dá o wipe. Tá vendo, mano? Você tá em live ou é o último? Não. Ih, não faço live desde novembro de 2022. Mas, último. Eu e meu amigo veio jogar aqui na intenção de tu aparecer, mano. Mas ele tá off, cara. Mas eu tô gravando. Você vai sair no vídeo. Manda um recado aí pro teu amigo. Que isso, gente? Manda um recado aí pro teu amigo. Ah. Se fodeu, né? Perdeu, perdeu a oportunidade. Ah, mas ele não fala, cara. Ele não fala... Ele não fala no wipe do jogo. Ele tem vergonha, tá ligado? Ele não fala nem no Discord, nem no VoIP. Mó comédia aí, mano. Mas é isso, último. Valeu aí. Não esquece que você vai ver bases diferentes, tá? Vai ter umas bases com skin parecido de deserto. Diferente. Que tem a nova DLC que saiu na loja de itens. Que nem a skin de pedra, ela muda. Sim, sim. Eu tava vendo isso. Ficou top pra caramba. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Então, beleza. Boa jogatina aí. Você tá full vizinho armado, hein? Cuidado. Valeu, último. Do lado dele tem a base do... Full God. Mano, eu acho que esse aqui cai, hein? Esse aqui cai, quer ver? Vai fora, último. Ah, vai dizer que gelou. Duvido que não tenha gelado. Duvido. Eu te conheço, maluco. Eu te conheço. Essa aí tu não me pega, pô. Vai que coma. E aí, como é que tá? Gravando o Vida de Edeme? Eu tô, tô sim. Você tá cheio de vizinho, hein, cara? Tá cheio de vizinho, fortemente armado e com o Lutine Raid. Os malucos tão entrando aqui, o Dani e o outro. Ó, quer um presente eu te dou, mas não vai ser o ovo. Mas eu te dou um presente, você vai gostar. Ou não gostar. Vai querer arriscar? Manda aí, então. Tchau, é. É, o nome desse presente é Chama Raid. Fiquei cego. Valeu, falou. É um airdrop que eu lancei aqui, hein. Vai cair bem na tua base. Vamos ter marcar agora. Eu tava chamando... Eu tava chamando os malucos já. Ele tá lascando agora, galera. É Chama Raid. Pessoal, tá rolando um raid aqui na base do Gost Killer. 666 já deletou um. Castilho matou o 666. Que sorte que deu o counter pra você, hein, Gost. Gost não tá reparando as paredes. Dá tempo de reparar ainda. Oitenta e sete de vida ao teto. Ih! O Gost deslogou, velho. Ah, Gost. Ih, não, né, Gost. Putz, grila, velho. Gost é um 5X. Isso aqui tinha que estar no mínimo de metal. Um vanilla, cara. Esse cara já deixa... Você tinha que estar com essa base de metal, cara. Tinha evitado todo esse raid. No mínimo, só o teu quadrante principal. Barato. Você tinha o loot. Poderia ter upado. Você tava com 8.000 metal. 600 metal de alta. Olha o loot que você tava, Gost. 666 agora vai tentar matar eles. Deletado o 666. E o raid completado. Gost killer. Pô, raidar. Olha só o tamanho da base do Jason Walter. Aí sim, hein. Tá grandoa na base. Opa. Tranquilo. Tá top a base, hein, velho. Que era o meu parceiro. E ela só acabou de sair. Escuti em Pássima. Que te acha? E aí ali embaixo o nome tava apagado. Não tava verdinho. Tem coisa errada, né? O meu amigo que tá no Discord aí disse que é teu fã aí. Ah, valeu. Bota farmar. Diga que ele tem que farmar no mínimo 100k de sulfuro hoje. Pois é. O peado já saiu. Já desistiu. Não, cara. Nove horas já que tô, né? Tá muito fraco. É. O autope, ele não tá funcionando mais, né? Não, não. Foi tirado porque ele tava bugando o servidor. Então, enquanto não sair um update dele, que ele faz 21 dias que ele não tem update. Quando ele tiver update de novo, aí eu coloco. Enquanto ele não sair o update, vai ficar sem. Melhor do que tá dando rollback de 5 minutos quando ele crasha, né? Sim, sim. Agora, debug que deu por enquanto, meu jogo só fechou sozinho uma vez. Ah, o meu deu rush parou de funcionar agora há pouco, cara. Que raiva. Mas, então, beleza. Boa jogatina aí. Valeu. Aqui estamos no silo de míssel do Mored. Eu não tinha visto ainda o silo de míssel na área verde, cara. Ficou muito bonito. Eu tinha visto só nos desertos. Eu achei que ele só vinha no deserto. Tipo escavadeira, né? Que é só deserto. Mas ele vem na área verde também. Muito legal. Pelo jeito, já vieram fazer uns botes, né? Nossa, é tanta caixa aqui. E, meu Deus, cara. Meu Deus. Lembrando que pra você... Pra você abrir a... Aquela escotilhazona lá pra você entrar no míssel silo, você usa um cartão azul na casinha que eu esqueci qual é essa aqui, ó. Pra quem gosta de ver... Tá aqui, ó. Eu vou abrir ela pra vocês. O que? Pá, aqui. Pá. Agora sim. Vamos fazer o piriri. Senão não deu certo. Olha que massa, galera. Foda, hein? Lembrando que ele fica aberto, dá mais ou menos... Não chega a dar um minuto, eu acho. O tempo de abertura e fechamento, cara. Acho que não chega a dar um minuto. Não chega, não. É, não. Nem a pau. Ele só abre e já fecha. Deixa eu ver aqui... Como que é as caixas no moded? Delicinha, né, cara? Que delicinha, mano. Top demais. O helicóptero está sendo derrubado. Eu não sei por quem. Não sei se vai dar... Ah, pelo time do 666. Ah, do Cat Black. Cat Black está derrubando o L. Nessa rajada aqui agora ele vai derrubar. Se ele der sorte de cair na água... Não, 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 não. Veio o Rocket. Cara, o dano já era. Vai cair na água. Caiu. Deu muita sorte, cara. Quase que ele foi fora da água. É só pegar as caixas. Só pegar as caixas. Veio 10 Rocket de fogo. Munição. Mais... Nossa, que azar, cara. Veio muito Rocket de fogo, cara. Faltou uma caixa, eu vi, eu acho. Eu acho que ficou uma caixa que eu não vi. São quatro caixas o L. A gente viu três. Ou eu estou cegão. Nossa, tem uma caixa que está aqui dentro do L. Conseguiu achar? Conseguiu pegar a caixa aí dentro do L? Ô, Castilho. Ah, cara. Não, tudo certo. Eu não consigo... Eu vou remover o helicóptero, então. Daí você pega ela. Tá bom, obrigado. Aí, ó. Veio uma caibala. É, não. Pós-último. Agora nós vamos fazer uma treta, né? Ô, Doak. Os vizinhos ali falaram que vão aí pra vocês, hein? Que susto, viado. Vai bosta, vai bosta. Vai nada. Boa, boa. Vou passar o sarrafo nele. Acabou de morrer lá. Aí sim. Castilho está engatinhando, cara. Está com o loot do L? Não. Será que eles pegaram o loot do helicóptero? Não consegui reparar isso, galera. Quem ficou com o loot do L? Bom, aqui já acabou a treta. Cat Black está voltando. Castilho também renasceu. Vou ficar só no PVP agora. Castilho também renasceu.